Olá, boa noite, são oito e meia, eu estou aqui no Pentagalo e muito feliz porque daqui pra lá tinha luminária e tinha iluminação e agora nós estamos colocando exatamente aqui desse ponto, dessas árvores, uma marca do nosso governo, uma marca do governo Mão Santa e eu quero aqui agradecer o Dr. Leone da Superintendência de Iluminação, o Dr. Maria da Graça, a gracinha da CEMF e o nosso prefeito Mão Santa é uma marca do indelével do governo Mão Santa, iluminação em quase 100%, nós chegaremos até o final do ano 100% da cidade e hoje mais de 70% já em LED, maravilha que não tinha luminárias esses portos, por conseguinte não tinha iluminação pública eu estava falando agora há pouco, tem uma vila de muitos habitantes, aqui é a área de Olaria e mais na frente tem uma vila que tem trabalhadores e estudantes que às vezes tinham que atravessar essa área as escuras e sofrendo aí os riscos da insegurança pertinente a essas áreas a iluminação está posta, obrigado prefeito Mão Santa, valeu, atendeu mais um pedido nosso para essa comunidade e a gente também tem um olhar carinhoso que é a comunidade do Pentagalo